Álcool Aqui nunca vai faltar nada Nós plantamos a cama e a selvada Água é top, água é chique Água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e modão de vió Pode acostumar com nós Água é top, água é chique Água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e modão de vió Pode acostumar com nós Vai acostumando aí, fi!